Música Ora iê iê, ora iê iê, oh Ora iê iê, ora iê iê, oh Nosso tempo é de criação, seguindo a guia de Oxum, de Oxalá Eu me banho nas águas do Oxum, na caçoeira Eu levo o ouro pra celebrar Oxalá é sabedoria, é a pemba da paz que me faz reinar Giro que giro no mundo, em um movimento profundo Canto e danço no altar Nessa hora eu sou puro invento Ar e terra vão me carregar Epa babá Ora iê iê, ora iê iê, oh Ora iê iê, ora iê iê, oh Nosso tempo é de criação, seguindo a guia de Oxum, de Oxalá Amém